Dessa vez o caso foi na cidade de Bahia. A vítima é uma funcionária pública. O Águia conversou com ela e conta os detalhes pra gente agora. O empresário do município de Bahia, ele foi preso, acusado de espancar a ex-companheira, lá no município mesmo. Ele foi levado para a audiência de custódia e logo em seguida o juiz entendeu que ele poderia ficar posto em liberdade. Por que tudo aconteceu e você está revoltada por que ele foi liberado? Estou, Águia, porque a gente tinha acabado, como você me fez uma pergunta sobre o que aconteceu sobre os vídeos, foi há três meses atrás. A gente acabou porque ele é viciado em droga e eu queria tocar a vida dele, queria botar ele pra melhor, tirar ele do vício, botar ele pra crescer na vida e ele nunca aceitava. Ele vivia de prostituições, vivia se drogando e eu sempre abrindo um bar, tocando a vida dele, cuidando de funcionário. Inclusive tem áudios dele dizendo que quem comandava tudo no bar dele era eu, porque ele não tinha capacidade de comandar nada, porque vivia se drogando e vivia bebendo. E toda vez que se drogava, bebia, ele me batia, botava loucura na cabeça dele, vinha com palavras de baixos calões, me batia, que eu tinha homens, que eu era mentirosa, entre outros nomes, entendeu? E nesse final de semana ele começou a beber e já vinha dizendo pra mim que eu era a melhor amiga dele, eu só tinha ele e sempre ia ser eu e ele. E a partir do momento que a gente começou a conversar, ele me botou pro quarto, pediu pra mim beber com ele. Isso lá no estabelecimento? Isso no estabelecimento dele. Era moradia e bar lá? É, ele mora em cima do bar, tinha um quarto lá. Então sempre que, na quarta-feira, quando eu vim pra casa, ele já não aceitou eu vir pra casa. Na quarta-feira que eu vim ver meus filhos e minha mãe, minha mãe tava me mandando mensagem muito, pra mim retornar pra casa. E na quinta-feira a gente começou a briga, porque ele me chamava de mentirosa, porque eu fui resolver uma coisa pra ele na justiça. Ele tem várias dependências na justiça, vários processos. Inclusive, chegou um da Energiza, onde ele tava dormindo e um funcionário avisou. Tem um oficial de justiça aqui, eu fiquei muito preocupada que já era mandato decisão de prisão. E eu fui falar com esse amigo meu, que trabalha com uma pessoa da justiça, pra gente resolver. E ele disse que eu tava com machos, me deu machos, me deu várias coisas. Na sexta-feira eu retornei pra um bar, cheguei num bar pra não ter briga, ajeitei o quarto, lavei banheiro, abri o bar, os funcionários chegaram, comprei espeto, tudinho, ajeitei as frisas. E a partir da noite, quando ele começou a beber, ele foi na cozinha, tomou uma dose de uísque, eu do outro lado da loja do filho dele, tava vendo toda a movimentação, ele botou uma dose de uísque, botou o gelo, botou a carreira da cocaína, cheirou e botou uma faca. E eu até disse, ele vai fazer alguma coisa comigo hoje. Você sabia que ele já era usuário de drogas? Por que foi que você não tomou uma posição de deixá-lo? Eu já sabia, mas ele pedia ajuda, sempre ele dizia que ia mudar. E eu, por teu coração bom, acreditei que ele ia mudar sim. E as brigas sempre aconteciam? Sempre acontecia, toda vez que ele usava droga, entendeu? Dia 14 de julho aconteceu uma, ele bebendo dentro do bar também, tava conversando com o homem, surtou com ciúme, ele nunca tinha ciúme de funcionário, eu não podia sentar com o funcionário, eu não podia ter contato com o funcionário, eu não podia ter contato com meus filhos, eu não podia ter contato com minha mãe. Meu celular, ele dizia sempre que eu tava conversando com homens, que eu tinha homens na política, que eu era mentirosa, e entre outras coisas. E você se revoltou por que ele foi solto de imediato? Me revoltei, Águia, porque assim, o que eu vivi, ele foi pra me matar. Ele ligou pro filho dele, ele mostrou ao filho dele que tava dando em mim, e ele ia me matar. Quando a nora dele chegou, junto com a sogra, com a mãe dela, que abriu o quarto, eu disse, deixa eu ir embora, eu não vou fazer nada com você, eu só quero que você me faça ir embora. Porque eu já tentei, tinha tentado já uma vez ter ido embora, caí, foi quando eu desmaiei, quando ele me puxou. Aí eu pedi pra ir embora, ele não deixou. Aí quando ela chegou lá no bairro, ele abriu a porta, eu disse, olha, eu não vou fazer nada, eu só quero ir embora, eu vou ficar com você, a gente vai ficar de boa, não se preocupe que eu não vou dar continuidade a isso. Por favor, por favor. Foi quando eu consegui fugir. Quando eu consegui fugir, eu consegui correr na liberdade, sentido ali a praça, onde pega a linha do trem, vinha duas viaturas de arrotão e eu pedi pro socorro, todo mundo me viu, eu tava de camisola, tava com a camisola vermelha, pedi socorro, cabelo com sangue, todo cheio de nó, e a polícia viu e a nora dele já tinha dado fuga pra ele, já tava dentro do carro. Repete o teu nome? Stephanie. Oi, Stephanie, vocês estavam se relacionando há quanto tempo? Ia fazer um ano agora em outubro. Sempre teve espancamento? Foi a terceira vez. Você nunca tomou uma providência? Tomei já. Tomei a primeira providência e tirei a medida protetiva, porque ele chorou muito, pediu desculpa, que não era ele, que queria mudar, aí eu tirei. Aí a segunda, a gente passou três meses separado, quando foi que ele postou os vídeos nas redes sociais, que ele disse que eu quebrei o bar, mas não disse que me agrediu também, que teve agressão também, e eu perdoei. Eu vim, votei, tudinho pra ele, contra a minha família, contra amigos do trabalho, todo mundo, que disseram, Stephanie, não volta, ele não é pra você, ele não é pra você, e eu votei pra ele, e aconteceu isso de novo, Águia. A princípio, a Stephanie, ela não queria mostrar o rosto, mas de repente ela disse, não, Águia, eu não tenho o que temer a ninguém, pode me mostrar. Mas eu vou conversar aqui com uma pessoa que, segundo as informações, não teve nenhum relacionamento com ele, apenas amiga, mas porque não quis ficar com ele, também foi espancada. É verdade isso? É verdade, nem amiga eu era. Fui convidada pra um evento, um aniversário, em que ele estava presente. A aniversariante, ela sim, tinha um relacionamento afetivo com ele, ela era minha amiga, na época, e foi quando eu conheci, em algum momento da festa, ele começou a me importunar sexualmente, como eu neguei, aí ele foi, partiu pra agressão. Inicialmente, ele queria quebrar o dedo do meu pé, depois, me deu um... uma relógio... Ele estava com um relógio no pulso, chegou a agredir os meus lábios, cortando-os, então, porque eu usava aparelho ortodôntico na época. Quando eu me levantei para sair do lugar, ele me empurrou, eu quase caí na piscina, eu ainda cheguei a cair, quase que bati a minha cabeça, cheguei, peguei minhas coisas pra ir embora. Quando ia me retirando do local, com a mão ainda no trinco, de costas, ele me puxou pelos cabelos e começou a me espancar, de forma a ser tão grave que eu perdi os meus ovários. Hoje eu não posso ter uma família, não pude mais constituir de uma família por causa desse episódio. Houve registro na delegacia? Houve registro, eu consegui sair no mesmo dia, ele foi preso em flagrante, mas depois da custódia, ele conseguiu sair, hoje está em liberdade, nunca comparecer às audiências, sempre se manteve impune. Bom, doutora, a senhora já teve acesso aos autos ou ainda é prematuro você falar sobre o caso? A vítima nos procurou hoje bastante abalada e foi quando ela relatou todo o ocorrido, imediatamente. Tomamos as devidas providências, pedimos acesso aos autos e estamos aguardando o acesso a esses autos para tomar as demais providências. Como é o seu nome? Beatriz. Bom, o acusado, ele tem direito de resposta, ele tem direito de procurar o sistema Arapuã de comunicação ou até mesmo o seu advogado para que ele possa se pronunciar sobre o caso. Com imagens de Ramon Mota, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Olha, como vocês bem viram, nós tivemos aqui pelo menos duas mulheres alegando que foram vítimas de violência do acusado em questão. Trata-se de um empresário, dono de um bar na cidade de Bahia, conhecido como Mazinho, bem conhecido lá na cidade, empresário, dono de um bar na cidade, bem conhecido, muito conhecido, muito bem conhecido em toda a região de João Pessoa, a turma jovem conhece bem ele. E nesse instante, há essas duas mulheres que alegam esse tipo de situação. A primeira que falou conosco, que é a Stephanie, inclusive com várias fotos, com vários vídeos, não dá para colocar aqui essa imagem sem ela ser distorcida, por quê? Por conta da gravidade das imagens, é muito sangue, a imagem ela toda ensanguentada, marcas pelo corpo que mostram sinais claros de uma agressão. Esse outro caso da segunda jovem vem a ser uma novidade, uma novidade, inclusive, que nós tomamos conhecimento agora, dessa outra jovem, alegando também que após uma discussão com ele, por ter se negado a ter um relacionamento, ele acabou agredindo ela também. Então, são as palavras de duas mulheres alegando que foram vítimas de agressões e de abusos deste homem acusado agora destes crimes contra essas mulheres. Em se comprovando todas essas denúncias que estão sendo trazidas aqui, eu não sei qual a motivação dele não estar preso. O que é que não assegura uma prisão dele tendo em vista toda essa situação. Mas eu estou agora...